Bom dia pessoal, tudo bem? Compartilhando com vocês a floração da minha orquídea tropical trinque, uma LC. Gente, Deus é muito perfeito, né? Olha a beleza dessa orquídea. É como se uma artista tivesse pintado as pétalas e a sépala dessa orquídea. Ela é muito interessante, né? É uma graça de orquídea. Às vezes as pessoas me perguntam se orquídea cuida tudo da mesma forma. Não, não é da mesma forma, gente. É como se fosse uma família, irmãos. Todos são do mesmo DNA, né? Dos pais, mas cada um é de um jeito. A orquídea, dependendo do local que ela fique, ela é adubada de uma forma, ela é regada de uma forma. Então, assim, não é igual. Os adubos que eu uso nas orquídeas, tem algumas orquídeas que eu uso adubos foliar, tem outras orquídeas que eu uso adubo orgânico, tem outras orquídeas que eu uso marcas diferentes, porque tem um percentual diferente de potássio, de nitrogênio, de fósforo. Então, assim, essa, por exemplo, é uma orquídea que fica no local mais sombreado. Então, ela é regada menos vezes. E os adubos que eu coloco nela são adubos, por exemplo, B e G e também o adubo de floração mais forte, que tem o percentual de fósforo mais alto, que não é o mesmo de outras orquídeas. Então, cada orquídea é uma orquídea. São como pessoas, cada pessoa é uma pessoa. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!